Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Vamos falar de conforto térmico agora? E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar-Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para a sua residência, indústria ou comércio. Uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos e a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem nenhuma gota de óleo. Que é isso, gente? Que sonho é esse, hein? A única do mercado com capacidade para 4 litros nas cores branca, prata, vermelha e preta. Uma delas vai combinar com a sua cozinha. Fácil de limpar porque tem a exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24 e 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros e frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros. Eles cabem em qualquer ambiente, um de cada vez, é óbvio, né? Uma linha completa de micro-ondas branco e preto. Branco espelhado, prata espelhado em vários tamanhos de 20, 30 e 31 litros. Ideal para as suas necessidades. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Tem forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e designer diferenciado. Que chique, né? E o grande lançamento de 2019, a Lava e Seca Midea Store Wash Inverter com tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br. A solução completa e moderna aqui na Totaline. Você tem todas as opções. Doze horas e treze minutos. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por você que está ligado com a gente aqui. Hoje mais cedo no início do programa nós trouxemos a denúncia de um lixão clandestino lá no João Paulo, na zona leste da cidade. Você está acompanhando as imagens e os moradores que não aguentavam mais o forte cheiro desse lixo com descarte de lixo hospitalar e lixo industrial denunciaram o crime ambiental para o batalhão. E a gente está trazendo para você as imagens dessa denúncia que foi feita logo no início do programa e você está vendo aí crianças circulando no meio desse lixo. Nós estamos falando de lixo hospitalar. É lixo que tem alto índice de contaminação, de doenças graves. A polícia está investigando o caso para saber quem são os caminhões que na surdina, na calada da noite descartam esse lixo nesse local e eles também jogam aterro para esconder o lixo, o que aumenta mais ainda a probabilidade de contaminação de lençóis freáticos. É importante dizer para você isso aqui. Então a polícia vai ter que cavar para poder tirar todo esse lixo industrial e hospitalar. Nós temos a sonora do comandante da polícia, do batalhão da polícia militar, do batalhão ambiental e que vai falar com a gente porque foi quem já fez o diagnóstico prévio, né, preliminar desse lixão. Fez a apreensão. Parece que tem algumas informações ali de pessoas que já foram, algumas pessoas já foram identificadas que estavam nesse lixão e vai trazer informações para a gente de quais são as primeiras providências do batalhão ambiental com relação a esse lixo, esse lixão clandestino. Vamos ouvi-lo. A denúncia foi feita por um cidadão que ligou para o 190 e o central de operação, o nosso CIOPS, acionou uma viatura da área, que é a 30 CICOM. O primeiro que esteve no local foi uma equipe comandada pelo tenente Rosival e ele nos acionou a posteriori após a constatação do fato do clandestino ambiental que estava em curso lá. O que vocês encontraram ali de irregularidades, tenente? Além do funcionamento clandestino do local, a falta de licença, a gente também controla a poluição. Poluição do solo, de APP, que é a nossa área de preservação permanente, no caso de uma encosta de 45 graus, a gente sabe que é uma área protegida. Fora a questão de que existe atrás dessa encosta uma mata plenamente preservada. O inquérito policial feito pela Polícia Civil, que vai ser instaurado pelo delegado, vai investigar tudo isso aí e vai com certeza chegar aos verdadeiros culpados desse crime ambiental que está em curso ainda lá. Lá é uma área de invasão, uma área de invasão. Agora, a informação que a gente tem é que existe um dono. Esse dono, como eu já falei para o senhor, chama-se Luiz e a gente não tem o nome mais completo. E o que estava acontecendo lá? Ele estava usando, provavelmente, o local como área de descarte de dejetos sólidos, resíduos sólidos, plástico, até material hospitalar, a gente tinha lá, PVC e muita coisa, muita coisa lá que realmente fez com que os gases normal provenientes do lixo viessem à tona e o mau cheiro era perceptível. Tendo em vista que é um aterro irregular, não existe licenciamento para ambiental do mesmo lá, pelo menos ninguém apresentou nenhum tipo de documento e o IPA não se manifestou. Então, provavelmente, é para encobrir essa ação clandestina dos autores. Que tipos de crime vocês constataram ali? Além da poluição, licenciamento, que não existe. É um aterro irregular, destruição de APP, poluição do solo, poluição, provavelmente, a poluição do ar. Infelizmente, esse laudo técnico, ele depende de laudo pericial. E só a polícia técnica científica que vai realmente confirmar, ratificar o que a gente está falando aqui. Vamos monitorar e vamos aguardar. A matéria completa você acompanha no Jornal em Tempo de Hoje, às 6h15 da noite. 12 horas e 17 minutos. Quem já está entre nós? Ele, nosso querido Emerson Santos! Chega a ser rápido, nego! Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, né? Para quem já comeu, para quem não almoçou, enfim. Eu vim aqui para te dar um recado muito bacana para você. Domingão é um domingo de Páscoa, né? E você fica pensando assim, eu preciso, né? Comprar aqueles ovos de Páscoa, aquele momento especial com toda a família. Mas deixa eu te falar de um sorteio muito bacana. Aliás, é pelo WhatsApp, tá? Para você tirar uma foto. Está assistindo? Olha aí, está assistindo a gente? Eu e a Márcia? Então pronto. Tira uma foto, envia agora mesmo para o WhatsApp do Agora, para você concorrer, senhoras e senhores, essa maravilhosa, perfeita, completa cesta de café da manhã. Já pensou você presente àquela pessoa que você ama, a pessoa que você gosta com uma cesta dessa maravilhosa? E tinha que ser café regional da Anaísa, que fica no Parque das Laranjeiras. Agora pense em uma delícia! É claro, café da Anaísa. Essa cesta poderá ser sua. Então não perde tempo não, tá bom? Tira uma foto agora. Isso, tira uma foto. Pronto, deixa eu me arrumar aqui. Olha aí, ó. Pronto, vai. Tirou? Pronto. Envia essa foto agora mesmo para o nosso número do WhatsApp. Está aqui, ó. Vou falar não para você prestar atenção, viu? Está aqui o número, tá bom? Então, qual é o número, Márcia? 93-27-66-49. Então pronto, e você... Vem para cá, Emerson. Pronto, vou. Cheguei. Tudo bom, né? Agora a gente vai fazer a regulação. Posso falar uma coisa? Que maravilha, né, que eu estou aqui contigo. Você está aqui, Timão, um petiço de águia que não foi quebrado. Olha, verdade, eu só estou na rua. 12 horas e 19 minutos. Cadê? Quem ganhou a sexta foi a Vilma, do Jorge Teixeira. Olha aí a Vilma. E a Vilma, de repente, não mais que de repente, já mandou. Cadê teu ovo, Emerson? Está aqui, está aí. Vamos, peguem os ovos, vamos embora. Esse é o teu, Márcia? Ah, sim. Valendo mil reais. Vem, meu povo, pode vir, minha gente. Valendo mil reais, menino, para que essa sacola? Tira da sacola. Pode tirar da sacola. Não vou falar nada, já falei para tirarem da sacola. Está todo mundo entrando com a sacola, vai já levar brigo aqui. O meu são dois, viu? Olha aí, está pensando o quê? Para aparecer, né? A pessoa quer aparecer, gente. Gente, eu mexo com venda, gente. Você tem que fazer a sua, tomara que você tenha me tirado. Não foi permuta, não. Eu comprei. São 12 horas e 19 minutos. Quem está atrás de mim aqui? Coelhinho da Páscoa que traz isso para mim. Valendo mil reais, quem ganhou o quem... Não vamos mostrar, não, Ivan. Vamos primeiro fazer a revelação aqui. Senão a gente não perde a brincadeira. Não, vai mostrar agora, não. Depois que a gente revelar, que a gente vai mostrar quem foi o que ganhou. Ei, Márcia, você pode falar uma coisa? Vai. Transpectador, tira uma foto aí no teu WhatsApp, manda para a gente. Olha que time da TV em tempo, hein? Todo mundo real, amigo. E aí, está pensando o que é esse time aqui, ó. Quem começa? Quem começa? Eu? Começa tu, vai. Então vamos lá. Qual câmera? A quinta, qual câmera? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Coloca uma arte do ovo aqui atrás, Gisele, por favor. Gente, seguinte. A pessoa que eu tirei é uma mulher, que eu já falei nas minhas redes sociais. Ela, assim, é uma pessoa muito bacana. Me viu pela primeira vez. Ela não lembra disso, mas ela falou, eu achei que fosse maior e tal, né? Ela mais forte. Mas é uma pessoa super bacana. Encontrei ela pela primeira vez em um café aqui nessa cidade. E ela é... Loura é mentira. Ela é morena. E com vocês, quem eu tirei no Amigo Doce foi ela, apresentadora do programa da manhã. Qual é o programa da manhã que nós temos aqui? Seis horas notícias. E qual o outro? Agora. Não, e o outro? Boletim. Boletim. Boletim em tempo. Eu tirei a Gabriela. Gabizinha. Vem, Gabizinha. Isso, Gabizinha. Tá bom. Você viu? Pronto. Volta pro lugar. Eu tava tentando lembrar do café. Será? Vamos lá. Marca no seu bolão. Emerson Santos tirou Gabriela Moreno. E agora, Gabriela, vamos embora. Puxa mais pra cá. Vem pra cá. Cadê? Isso. Gabriela, vai lá pro centro. Gabriela, me dá aqui que eu vou segurar seu ovinho. Vou botar aqui no seu lugar. Melhor não, melhor não. Adorei, viu? Muito bom. Muito boa a escolha. Então, a pessoa que eu tirei é uma pessoa fina, saudável, inteligente, como eu falei nas redes sociais e tem um sorriso maravilhoso. Quem é? Quem é que é? Marcia Lasmar. Obrigada, Gabizinha. Eu gostei, foi do sorriso maravilhoso. Eu gostei, foi do sorriso. Não preciso que eu tô de lapela. Pode ficar com ele. Olha, o meu amigo... Aí eu vou guardar aqui, peraí. De cada minha mão, vou logo comer. Olha, gente, esse amigo nosso tá valendo mil reais. Já tem gente que já ganhou, né? O Emerson Santos tirou Gabriela Moreno. Gabriela Moreno me tirou. E agora eu vou dizer quem que foi que eu tirei. Eu. Eu tirei. Eu publiquei na minha... Quem tá fazendo as apostinhas aí já vão logo se preparando pra ganhar. Olha só, meu amigo oculto é um amigo, é menino, é menino. Enganei algumas pessoas hoje aqui, enganei Mariana. Olha, meu amigo oculto é um menino. E ele é uma pessoa muito divertida, que ele chega dando bom dia, é uma pessoa abençoada. Uma pessoa, assim, super feliz, alegre, pra cima e tudo. E eu brinquei com o pessoal da produção, dizendo assim, o meu amigo oculto é o coelhinho da Páscoa, com as orelhinhas grandes, assim. Pelo amor de Deus, não dá muito a mão. Vem pra cá, meu coelhinho. Vem pra cá, Luiz Rodrigues. E olha, eu comprei um Kinder Ovo, que ele falou no amigo oculto dele, dizendo que ele ia comprar um monte de Kinder Ovo pra dar pra todo mundo. Eu falei, já que você falou, vou dar Kinder Ovo pra ele. Pronto. Era pra eu ter pedido um lacrême. Você ganhou? Ia ganhar Kinder Ovo assim mesmo. Obrigado, Márcia. Bom. Deixa eu guardar aqui o tempo. Segurei. Segurei, Márcia. O meu amigo doce, como eu disse nas redes sociais, ele é uma pessoa muito... Valendo mil reais. Muito, muito tranquila. Uma pessoa que... A dica de quem assiste a programação da TV em tempo, você veria se você prestasse bem atenção. Porque a dica que eu disse é que ele apresenta todos os dias com uma única pulseira no pulso dele. Emerson, Arthur. Não, Emerson tem umas cinco no pulso dele. Ó, o meu amigo doce é o meu parceiro de programa, Valdir Rocha. Marmelada, marmelada, marmelada. Olha aí, ó, na mira. Tá na mira do Luiz. Me dá aqui, deixa eu segurar. Valendo mil reais. Valendo mil reais. Gente, eu dei a minha dica... Desculpa, Gabi, fiquei na tua frente. Dei a minha dica informando que tinha uma letra N, tinha uma letra N no primeiro nome da pessoa. Algumas pessoas ficavam na dúvida. Ah, mas não tem ninguém que começa com a letra N. Não tem. Não começa o nome com a letra N. Tem a letra N no primeiro nome. Mariana. Eu. 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 Calma, Mariana do Bairro. Quando eu estou no programa, o Ivan fica todo o tempo. Agora eu estou aqui, a Marcia fica falando. A Mariana fica falando. É o Juliano Couto. Exatamente, meu amigo. Você devia. Juliano Couto. Juliano. Juliano Couto. Tome aqui o seu. Ele é nosso irmãozinho. Esse aqui é o seu. Não dá pra cá. Olha, o maior aqui é o meu, hein. Vamos errar aí, pelo amor de Deus. É o seu mesmo, o maior. O maior ovo é o seu. Vai. O maior ovo. Qual é a câmera que eu ia olhar? Um, é? A do baixinho, é? Piada interna. Olha o seguinte. A pessoa que eu escolhi é uma pessoa muito inteligente, competente em tudo que ela faz. Valendo mil reais. Valendo mil reais. Mariana falou que ela é mais inteligente. Não sei se ela é mais inteligente, mas foi ela que eu tirei. E aí. Me dá pra cá. Toma aqui o teu. Pronto. Olha, recebi o meu nosso. Vem cá. O meu amigo oculto é o mais difícil de adivinhar, né? Porque é uma pessoa louca que entra na casa da dona Maria. Quero feijão. Olha só, dona Maria. Acaba com o almoço do telespectador, minha gente. Eu amo esse homem. Maravilha. Obrigado, obrigado. Tá pensando o quê, hein, gente? E agora, senhoras e senhores, Márcia Lasmar com vocês. Pois não, é sim, comigo. Obrigado, Maria. Agora nós vamos mostrar quem foi que acertou. Todos os amigos de todo mundo aqui, será que alguém acertou na rede social? Já tive a informação ali na produção que alguém acertou. Foram dois ganhadores. Vamos mostrar quem são os grandes vencedores do nosso bolão do amigo oculto. Vai dividir o valor de mil reais. Quinhentos reais para cada um. Primeiro, coloca na tela. Será que vai ter, Gegê? Bora, minha gente. Libera aí. Libera aí o negócio, gente. Vamos lá. Cinco. Quatro. E o que é isso? Primeiro tirou cinco, que é o Luiz. Tá ali. Eu tirei o Luiz Rodrigues, o Emerson Santos. Tirou Mariana Rocha, o Juliano Couto. Tirou a Mariana Rocha. É isso? Tá meio confuso. Juliano Couto tirou, a Gabi tirou a Márcia, que é um. O Luiz Rodrigues tirou o número seis, que é o Valdir Rocha, e Mariana Rocha tirou o número dois, que é o Emerson Santos. Tá errado ali. Dois tirou o sete. O Emerson Santos tirou a Mariana Rocha, não foi isso? Não. Ah, não, não, não. Desculpa, tá isso mesmo. Foi o Ju. O Juliano Couto que tirou a Mariana. Isso. Esse é o primeiro acertador, vamos ao segundo. Tudo certinho? Já mostrou o segundo? Não, isso aqui é a sequência correta. Cadê o acertador? Nós temos o acertador nessa tela. Não tem nada a ver, minha gente. Mas não, não, não. Não tem nada a ver, não. Aí, ó. Tá aí o ganhador. Foi o... Rafa Guimarães. Disse ali que a Márcia tirou o Luiz, o Emerson tirou a Gabriela, a Juliana, a Mariana. Gabriela tirou a Márcia, Luiz tirou o Valdir, o Valdir tirou o Juliano, e Mariana tirou o Emerson, Rafa Guimarães. A Rafa Guimarães, obrigada, Rafa, por ter participado. Levou 500 reais. Próximo ganhador, coloca na tela pra gente mostrar e dar a prestação de contas. Esse ganhador foi do Facebook. Mas não tem dica, né? Na Mega Sena, no nosso TV. Também com as dicas que a gente deu ficou fácil, né? Ficou fácil. Era do Instagram, diretor. Agora que a gente vai pro Facebook. Põe o Facebook pra mim aí, vambora. Facebook. Tá aí, ó. Primeiro, que é a Márcia, tirou o Luiz. Gabriela, o número 2, que é o Emerson, tirou a Gabriela. O Juliano Couto, tirou a Mariana Rocha. Gabriela Moreno, tirou a Márcia. O Luiz Rodrigues, tirou o Valdir. Valdir Rocha, tirou o número 6, tirou o Juliano. E a Mariana Tapajós, tirou o Emerson. Mariana Tapajós, Mariana Rocha. Já mudou até meu sobrenome. Mariana Tapajós, eu tenho que trocar alguma coisa que não me sou eu, né? Mariana Rocha. Dois ganhadores, cada um vai levar pra casa 500 reais. Meninos, uma Feliz Páscoa pra todos vocês. Muito obrigada. Hoje tem ovo aí, meu povo. Hoje vai ter chocolate em casa. muito obrigada. Uma Feliz Páscoa pra toda a equipe, pra todo mundo que tá aqui, pra todo mundo que tá acompanhando o nosso programa. Feliz Páscoa pra direção ali, pro Ivan, pra Cheia, pra um Gisiel, pro Ricardo, todo mundo que tá acompanhando a gente, pra Edson, pra todo mundo. Conceição! Os aplausos! Chegamos já! Que Timão! Feliz Páscoa pra todo mundo, a gente se vê na segunda-feira. Feliz Páscoa, pessoal! Obrigada, Viminha. Um prazer ter vocês aqui. Feliz Páscoa! Ai, gente, tá lindo, Márcia! Tá muito lindo, eu amei! Tá tudo lindo aqui, né? Encheu a tela com o time vitorioso. Que coisa boa! Boa Páscoa, querida! Feliz Páscoa pra você, viu, Conceição?